Para de música linda, a música é linda, e se a música é linda, a gente canta, vem comigo. Para que falar, se você não quer me ouvir, fugir agora não resolve nada. Mas não vou chorar, se você quiser partir, às vezes a distância ajuda, e essa tempestade um dia vai acabar. Só quero te lembrar, de quando a gente andava nas estrelas, nas horas lindas que passamos juntos. A gente só queria amar e amar, e hoje eu tenho a certeza, a nossa história não termina agora. Pois essa tempestade um dia vai acabar. Quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abra a janela e veja eu sou o sol. Eu sou o céu e o mar, eu sou o céu e o fim, e o meu amor é imensidão. Só quero te lembrar, de quando a gente andava nas estrelas, nas horas lindas que passamos juntos. A gente só queria amar e amar, e hoje eu tenho a certeza, a nossa história não termina agora. Eu sou o céu e o céu e o mar, eu sou o céu e o mar, eu sou o céu e o fim, e o meu amor é imensidão. Quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abra a janela e veja eu sou o sol, eu sou o céu e o mar, eu sou o céu e o fim, e o meu amor é imensidão. O que eu fou o céu e 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 a gente andava para sair. Valeu, obrigada pela parceria. Valeu.